Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos e bem-vindas futuros delegados e delegadas de Polícia Civil de Pernambuco. Estamos aqui dando continuidade com as nossas aulas curtas, nossas nanoaulas de medicina legal e nós vamos inaugurar agora um tema muito importante para sua prova, que é o tema da traumatologia forense. A traumatologia é o tema mais cobrado nas provas de delegado de todo o país, porque é realmente o maior capítulo da medicina legal. Então nós temos que estudar alguns aspectos das lesões corporais, sob o ponto de vista da medicina legal e depois as energias causadoras de dano, nós vamos estudar as mais diversas energias. Vamos começar neste primeiro bloco aqui da traumatologia forense com os aspectos referentes às lesões corporais e seus aspectos médicos legais. Nós temos que estudar, na verdade, o conceito de lesão corporal da forma que a medicina legal a ver e depois também as questões referentes ao artigo 129 do Código Penal. Lesão corporal é qualquer dano ocasionado ao corpo humano, seja um dano anatômico ou funcional, fisiológico ou até mesmo de ordem moral, de ordem mental. O fato é, não pode haver intenção de matar, sem ânimos necandi, sem intenção de matar. Causado de forma externa, de forma violenta, proposital ou não, direta ou indiretamente. Então, essa é a tradução, na verdade, que a medicina legal faz do crime de lesões corporais do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, cujo caput traz a lesão corporal leve, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pessoal, o que é mais importante para a gente aqui na nossa prova delegada de Pernambuco é lembrar das qualificadoras das lesões corporais dolosas, graves e gravíssimas. Porque lembrem-se que a lesão corporal dolosa e não a culposa, que pode ser qualificada pelos seus resultados descritos aqui nos parágrafos primeiro e segundo, respectivamente, lesões corporais graves e gravíssimas. Então, por vezes, a prova vai cobrar a mera memorização de vocês acerca das qualificadoras. Por vezes, alguma interpretação sobre as qualificadoras mais cobradas em prova, que dizem respeito, sobretudo, às lesões corporais gravíssimas. Então, vamos ao parágrafo primeiro do artigo 129, que fala de lesões corporais graves. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui eu estou falando atividades rotineiras. Atividades habituais não necessariamente relacionadas ao trabalho. Eu não estou falando aqui nesse momento de atividade financeira, de remuneração, de trabalho. Estou falando de algo que o indivíduo faça rotineiramente, habitualmente e fica incapacitado a isso por mais de 30 dias. Necessidade de exame pericial complementar, logo que decorra 30 dias da data do crime. Atenção, não é da data do primeiro exame, é da data do crime. 30 dias passados da data do crime, exame pericial complementar. Se ele não for possível, a prova testemunhal poderá suprir a falta deste exame complementar, ok? Segunda qualificadora, perigo de vida. É o risco de morrer. E aí nós estamos falando de um risco real, concreto. Não é aquele risco abstrato de morrer um dia, não. É aquela situação que, no caso concreto, deu um risco de morte iminente, próxima. O paciente está grave, tem um risco real de morrer. Nós temos também a debilidade permanente de membro, sentido ou função, os cinco sentidos humanos, membro, que são os membros superiores e inferiores, braços e pernas, e função, que é a atividade específica de cada órgão, em debilidade permanente. Mais adiante, vou falar sobre isso com vocês. E aceleração de parto. Aceleração de parto, quando a mãe, a gestante, tem uma lesão corporal, entra em trabalho de parto prematuro, tem um feto que nasce vivo e ele continua a viver, ok? Porque se ele morrer, nasceu vivo, mas morre em decorrência dessas lesões corporais sofridas pela mãe, a gente pode equiparar a situação a aborto. Equipara-se a aborto e a lesão corporal se torna gravíssima. Gravíssima, como as que estão previstas aqui no parágrafo segundo do artigo 129. Incapacidade permanente para o trabalho, aqui sim eu estou falando de atividade trabalhista, não só de ocupação habitual, mas trabalho, atividade remunerativa. Enfermidade incurável, então uma doença que seja incurável com base na ciência atual. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, fiquem atentos, debilidade permanente, lesão corporal grave. Perda ou inutilização, gravíssima. A perda é a ausência anatômica, perdeu o braço. Inutilização, o membro ou órgão estão presentes, mas desprovidos de função. E alguns autores vão trazer aqui um corte aqui, aproximadamente, de 70% de função para diferenciar a inutilização da debilidade. Ou seja, se eu estiver com o membro presente, mas ele está desprovido de função em 90%, eu tenho só 10% de função, equipara-se à inutilização, porque a função é tão pequena que é como se ele estivesse inutilizado. Nós temos também a deformidade permanente, que vamos ver alguns aspectos, e por fim, o aborto. Vamos ressaltar aqui, nesses últimos minutos, a lesão corporal gravíssima por perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Vamos lembrar aqui, pessoal, principalmente da função dos órgãos duplos. Órgãos duplos, olhos, rins, ouvidos, pulmões, entre outros. Então, se a gente tiver a perda da visão de um olho estando o outro normal, o que eu tenho é uma lesão corporal grave. Grave por debilidade permanente desse sentido. Debilidade permanente da visão. A lesão corporal é grave. Apenas a perda completa da visão, ou seja, a cegueira total é que será a lesão corporal gravíssima. Ok? Por perda da função, por perda do sentido, por perda da visão. Então, fiquem atentos. Quando eu tenho órgãos duplos e perco a função de um, estando o outro normal, o que eu tenho é a debilidade daquele sistema. Quando aqueles órgãos juntos, eles correspondem a um sistema. Os dois olhos é que dão a visão. Os dois rins é que dão a função renal. Os dois ouvidos trazem a audição. Quando eu tenho órgãos duplos que juntos trabalham com aquela função, e eu tenho a perda de um, mas o outro fica normal, o que eu tenho é debilidade permanente. A lesão corporal é grave. E lembrem-se, pessoal, que a perda de um dedo da mão pode gerar aqui uma debilidade permanente daquele membro, daquele braço, né? Porque dedo, dedo não é membro. Então, se eu perdi um dedo da mão, eu tô com a debilidade da função do meu membro superior. A função do meu membro superior está debilitada, né? Agora, excepcionalmente, tem autores que vão falar que a perda do polegar geraria, excepcionalmente, lesão corporal gravíssima, porque o polegar é que faz a função de oposição. E essa é uma função que só o polegar faz, os outros dedos não fazem função de oposição. Então, alguns autores vão dizer que a perda do polegar poderia ser lesão corporal gravíssima por perda da função opositora, mas a perda de outros dedos da mão seria lesão corporal grave por debilidade permanente daquele membro como um todo. E fiquem atentos à deformidade permanente da lesão corporal gravíssima, uma lesão estética de certa monta que gera repulsa, repugnância, prejuízo à inserção social. Pergunto a vocês, a lesão corporal gravíssima por deformidade permanente apenas se configura se ocorrer em áreas expostas? Não. Não apenas em áreas expostas, mas em áreas potencialmente visíveis, áreas que possam ser visíveis, eventualmente, ainda que não sejam sempre expostas. Pode ser em áreas recobertas pelas vestes, por exemplo. E outra questão muito importante, a correção por cirurgia plástica estética retira o caráter de permanência? Também não. O STJ tem julgado já definindo que a deformidade permanente configuradora de lesão corporal gravíssima é aquela que vai ser aferida no momento do dano, no momento da lesão. Mesmo que em outro momento a vítima faça uma cirurgia plástica estética e corrija aquela deformidade, isso não vai interferir propriamente no resultado da lesão corporal gravíssima que deve ser aferida no momento do dano. Portanto, continua deformidade permanente. Lembrem-se também da associação frequente da deformidade permanente com a vitriolagem. Vitriolagem, lesões muitas vezes feitas de forma intencional para causar uma deformidade da vítima por meio de substância cáustica, principalmente por meio de ácidos. Ácidos são energias de ordem química. Ok, pessoal? Com isso eu fecho esse bloco, te aguardo no próximo tema. Até lá. Tchau, tchau.